Desde 2019 que estamos aqui em Porto Mendes Muito obrigado, Porto Mendes, pela oportunidade, pela recepção Adoramos cada momento E sem dúvidas queríamos, ao mesmo tempo, né, Antônio? Ao mesmo tempo... É verdade, já tinha dado uma saudade enorme E esta próxima música, um abraço ao portado A cada um de vocês que te querem ouvir A esta noite Forte Mendes